Salve, salve aí rapaziada do canal, beleza? Sou o Nathanael, tô aqui pra matar a saudade com mais um vídeo, mais um vlog GTA V PC, beleza? Eu tirei uma foto aqui do meu computador com o celular, eu tenho aqui 3 mods, deixa eu tirar daqui pra mostrar pra vocês Eu estou com 3 mods aqui ó, deu reflexo da janela lá, mas tá aí ó, esses aí ó Então tem o comando ali, então pra mim não tá voltando no PC, não travar o jogo e tal É um que lança carro, o outro que lança corda e o outro que faz o boneco voar Vamos começar logicamente com o que voa né rapaziada Nós estamos nesse cenário aqui, como você pode ver aí ó De frente aí pra ir pra beira da praia se eu não me engano Mas não vai voar a montanha lá fora Deixa eu pegar aqui uma arma aqui com mira Né? Ó Como vocês podem ver ó, lá fora lá tem um salto de paraquedas lá, paragliding, parapente E nós vamos aí rapaziada, mais um videozinho aí pro canal Se você que não é inscrito já se inscreve, tem uma descrição, uma parte doação Doa lá, ajuda a gente, beleza? Que é nós juntas e misturadas aqui, deixa eu botar ali com a mão de volta aqui Beleza? Vamos pro jogo, deixa eu botar aqui os comandos aqui próximo, beleza? Vou botar bem na frente da tela aqui assim ó, tranquilo Pressione H Ó, perceberam que já deu uma... Vamos, vamos, vamos aí primeiro, vamos pular E já não deu bom Vamos, vamos, vamos aí Ele não tá voando, vamos apertar Para voar, pressione H Um, true aí, agora vai Aê, tamo voando Aê rapaziada, que legal ó Deixa eu afastar aqui a câmera um pouco Primeira pessoa ó Vamos, voltar aqui, voltar Aê Nós vamos a beira-mar Olha esse gráfico rapaziada Não tem igual, ó lá Ai bicho, ó lá Vou até apertar o R aqui para ficar com aquela câmera top De distância, mas não dá Então tamo aqui rapaziada, vamos fazer uma volta ao redor dessa casa aqui ó Aqui é o drone humano Do canal GTA V rapaziada Olha a qualidade da água rapaziada Beleza? Já estamos a 2 minutos e 50 aí fazendo a gravação Já tamo com um vídeo aí com mais ou menos 74 MB Certo? Eu tenho espaço de 500 GB aqui Tamo no modo gráfico DX11 64 Bits Isso, tamo na beira da praia, tamo voando Olha essa vista aí rapaziada Tranquilo E vamos que vamos puxar o paraquedas E ele vai se esborrachar lá Porque eu gosto dele se esborrachando Cai lá, vai Ó Já perceberam que o modo de corta tá ativado né rapaziada Olha lá o helicóptero Vamos pegar aquele helicóptero Olha lá Vamos lá Aô Bichão Poxa vai Esse é o segundo modo de lançar corda rapaziada Tá aperturadão lá Ah poxa bichão Vamos apertar F lá Vamos pegar esse helicóptero pra nós Sai daí rapaz Quem comanda aqui é eu aqui esse negócio Bora Aí agora sim aperta a letra R Ele vai em primeira pessoa Mais do que isso ainda né rapaziada Olha lá que cena filé Vamos voltar Vamos voltar lá pra praia Que é onde é que a gente tava né Aí Olha o outro helicóptero ali Calma 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 Aqui Desfastei ele um pouco Agora Vamos pousar Aí daqui Tá bom Pousou Agora vamos para o mod Porque já estamos indo pra 5 minutos de vídeo De lançar carro Tomara que eu tenha instalado aqui rapaziada Você vai pro brejo Tchum Olha Viu a mágica Eu quero depenar aquele negócio lá Olha lá Caiu lá Vamos ver Vamos ver o outro aí depenado Aê Polícia tá vindo rapaziada Vamos que vamos Não Não quero Não quero Pula Pula Vamos focar aqui rapaziada Vamos tirar a polícia Modo deus aqui Vamos Nunca ser procurado E polícia ignora Beleza Tranquilo Agora vamos para o mod Que tem que apertar Control Deixa eu ver aqui F11 Para lançar carro Vamos lá F11 Vamos apertar F11 Estamos Vamos ver se vai lançar algum carro aqui Olha Ele lançou um carro Viu lá Deixa eu apertar H de novo Para desabilitar a corda Né rapaziada Agora vamos Agora vamos para Vem cá minha princesa Vem cá aparecer no vídeo com o pai Você disse que eu não podia aparecer Não é Claro que pode Então vamos Lançar um carro Lá naquele carro Gabriel Vamos pegar essa arma aqui Certo aí rapaziada Só não fica na frente do papai Fica assim O papai vai poder botar aqui A mão aqui jogar Vamos lá rapaziada Olha lá aquele carro lá Au Vamos sair voando daqui Vamos para outro lugar Vamos aonde Se eu fosse você Eu viro Se eu fosse você Eu ia Não Salve Salve Se eu fosse você ia para cá Na ponte É Então vamos lá naquela ponte lá rapaziada Vamos na ponte Já deu 7 minutos e 24 minutos de vídeo Vamos chegar aqui Aqui Para ali Calma Calma Que morreu Aê Agora vamos lançar carro nessa bagaça Vamos lá rapaziada Eu não falei que era uma mulher Olha lá Olha quanto carro rapaziada Olha Olha a destruição que você aí faz Mano do céu Olha Diz que eu não avisei Toca aí Olha Olha a destruição que você te fez Vamos lançar carro para cima Olha lá Parece que ela está aqui Uau rapaziada Saiu em fila Saiu em fila Saiu em fila Olha isso aí rapaziada Carro caído Nossa Vou lançar carro ali de cima Dá Dá ué Uau Olha aí Nossa Saiu direitinho Nossa Nossa Olha lá o helicóptero chegando rapaziada Saiu em fila Tá vendo lá fila Tô Atira Por que você não sobe? Ué Para boneco Você está achando que a mochila é um skate para andar deitado? Então agora Nós vamos parar no aeroporto Para finalizar esse vídeo para o canal Nós vamos pegar Vamos roubar um avião aqui rapaziada Vamos lá Cai Cai Isso Para Ele não quer parar Tá Vamos achar um avião Gabriela Ali eu Eu vim Não Aquilo não dá para pegar Por que? Só lá no final dá para pegar os aviões Porque é assim Vamos pegar um carro aqui para ser mais rápido Bora Aqui onde é que é avião Fidel? Um aeroporto Mais uma pizza de carro né? É Ó Temos lá ó Um avião Um jatinho em particular Parra doido Mas na realidade eu queria voar com o grandão Não vai isso aqui mesmo Não O grandão tem que esperar ele pousar Ai Sai da minha perna doeu Fica do ladinho do papai assim Isso Senta do ladinho do pai Bom rapaziada Agora vamos fazer o voo aqui Olha ó Mostrar para vocês aí ó A vista do bichão Sobe Está saindo errado já Mas tudo bem né rapaziada Aqui é piloto de fuga Não está vindo nenhum avião Vamos melhorar o clima aqui rapaziada Vamos vir Timer Não sei se vai ser aqui é Opa 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 Vamos vir em water Não sei o que vai ser isso aqui Extremamente verão Aí ó Agora abriu o tempo Agora Agora ela vai voar nessa bagaça Indo para 12 minutos de vídeo rapaziada Que tempo que está Para Você não sabe se eu estou vendo? Você é Então por que não subiu ainda? Porque eu quero subir aqui ó Eu sou motorista que pulou de fuga Eu vou subir por aqui Onde é que ele faz a volta Aqui não é nem pista de voo Mas nós é metido Nós vamos voar por aqui Agora cena de cinema Agora vamos apertar Para Voar E voou Não vai ver se ele perdeu o sol Não é possível Olha lá Vamos lá Vamos lá no sol Vamos subir ele toda a vida agora Não é nada né rapaziada Se você não mexer no clecado Ele cai na água Então rapaziada Você é Ele cai na água né Vamos posicionar um avião aqui Para fazer uma loucura Eu achei que tinha piloto automático Aqui é de fuga Eu ainda não entendi o que que é fuga Piloto de fuga que dirige igual louco Aô Saltou Não Ele saltou gente Olha lá Você que mandou ele saltou Eu apertei errado o botão Olha lá que avião louco mano Eu vou estragar porque eu sou de fuga Não afundou Mas é isso aí rapaziada Fica com essa vista maravilhosa aí para vocês Mostrar três modos para vocês Que lança carro Que lança corda E aquele para voar né Olha lá rapaziada Não acabou não Chegou o aviãozão grandão Vamos pegar ele Vamos pegar ele Caramba Deixa logo Calma anjo Olha Olha lá mano Para de limitar Eu sou inteligente Estou no segundo Mas não é para limitar né Vamos pegar ele Coloca a peça Para Entrou Puta me conta Como eu já estava andando sozinho Mas é assim mesmo Aqui é vida louca Vamos fazer a volta aqui Eu vou voar ele Tá rapaziada Daqui mesmo Ó Aqui vai Vou daqui ó Ó Ó Ó Ó Tem certeza que esse é uma Grande Porque parece muito pequeno Não Ele é isso mesmo Uau Olha aí rapaz Essa vez Olha Não deu um lag Com esse programa Que eu estou gravando Hein galera Aê Então rapaziada Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se inscreve no canal Tranquilo Crianças Eu vou fazer isso aqui Não pensem em bosta Em casa Vamos subir o avião Para dar uma vista Mais agradável Vamos acelerar o avião Mais rápido Mais rápido Mais rápido Mais rápido Então rapaziada Com essa vista Eu peço para vocês Se inscreverem no canal Se eu mudar aqui Para botar a vista Lá Isso vai me falar Qual é o que é o motor e tal Para não controlar ele Né Voar Agora parece que tem nuvem dentro Show de bola rapaziada Não se esquece aí Se inscreve no canal Descrição do vídeo Tem o Instagram Tem Vigo Vídeo Tem um monte de coisa Rapaziada Então se inscreve no canal Certo? Que é nós juntos E misturados Beleza? Fiquem todo com Deus E agora vamos jogar Esse avião no mar Vai lá Vai de cabeça Vem acelerado Vai Não Deixa o monaco aí dentro Falou rapaziada